Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto saber as informações desta segunda-feira com a repórter Mara Knup. Olá, Mara. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, Roberto, mais cedo aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reuniu com os coordenadores do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. O encontro foi referente à comemoração do aniversário de 25 anos da Convenção do Clima e da Rio 92. Dessa reunião também participaram os ministros Antônio Embaçaí, da Secretaria de Governo, Blairo Maggi, da Agricultura e Eliseu Padilha, da Casa Civil, Diogo Oliveira, do Planejamento. Em seguida, a reunião foi com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, que também estava nessa reunião com os coordenadores do Fórum de Mudanças Climáticas. Bom, à tarde, agora à tarde, Michel Temer recebe o empresário Liel Miranda, presidente da Souza Cruz, e à noite tem reunião com parlamentares. E uma outra informação, Roberto, é que mais de duas mil agências da Caixa Econômica Federal abriram hoje, duas horas mais cedo. Esse horário ampliado vai se repetir amanhã e na quarta-feira para atender os trabalhadores que têm direito a sacar recursos das contas inativas do FGTS. Esse é o quarto lote liberado pelo programa. O valor disponível é de quase 11 bilhões de reais. Dessa vez, quem tem direito a sacar são os trabalhadores nascidos em setembro, entre setembro e novembro. No sábado, houve atendimento especial a esses trabalhadores e eu acompanhei. Vamos ver como foi. Um sábado de agências lotadas de gente querendo sacar o FGTS de contas inativas. Em Brasília, o movimento foi intenso e a explicação de quem foi ao banco era justa. Na semana de segunda a sexta eu trabalho. Uma hora só de alimentação não dá tempo. Esse é o quarto lote do programa. Dessa vez, o cronograma de saques contempla trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. No total, são sete milhões e meio de beneficiários. Dona Vânia é um deles. Faz aniversário em outubro e foi ao banco com a família receber cerca de mil reais e já sabe o que vai fazer com a grana. Para pagar alguma coisa mesmo. Já seu Francisco estava rindo à toa. Ele, que também faz aniversário em outubro, chegou cedo à agência e saiu de lá com sete mil reais no bolso. Pagar as contas para poder comprar de novo. Um belo presente. Oh, beleza. Graças a Deus. Tomara que tu venha mais. Deus quiser daqui um dia. Tem direito ao saque os trabalhadores que foram dispensados por justa causa ou pediram demissão até 31 de dezembro de 2015. A data de retirada do benefício nessa fase, que tinha previsão de começar em 16 de junho, foi antecipada. Segunda e terça e quarta agora nós vamos abrir com duas horas de antecedência. E o trabalhador pode vir com tranquilidade, porque ele começa hoje essa fase, podendo sacar até dia 31 de julho. Nós estamos preparados para recebê-los com a melhor maneira possível. O resultado do programa Universidade para Todos já pode ser consultado na internet em site.prouni.mec.gov.br ou também pelo aplicativo do programa. Para este segundo semestre, foram oferecidas mais de 147 mil bolsas de estudo integrais e parciais em mais de mil instituições privadas de educação superior em todo o país. E termina amanhã o prazo de matrícula para os selecionados no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. É importante o candidato verificar, junto à instituição para a qual foi selecionado, o local, o horário e os procedimentos de matrícula. Para o segundo semestre deste ano, o SISU registrou 1 milhão e 800 mil inscrições. Foram ofertadas quase 52 mil vagas em 63 instituições públicas de educação superior. Para todos os detalhes, basta acessar sisu.mec.gov.br Não é só o carnaval que tem atraído os olhares do mundo para o Brasil. Os festejos juninos têm chamado a atenção de visitantes estrangeiros e cada vez mais têm estimulado o turismo doméstico. Por isso, a festa vai entrar no calendário turístico do país. Criatividade nos figurinos e muita ginga para a dança são os principais ingredientes de uma quadrilha de festa junina. E é nesta época que esse tipo de evento ocorre de norte a sul do país. Os festejos, celebrados no Brasil desde pelo menos o século XVII, são a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do carnaval. Com forte associação aos santos católicos, como Santo Antônio, São João e São Pedro, a festa mistura elementos próprios do interior do país e das tradições sertanejas. Comidas típicas, danças e enfeites utilizados hoje são uma junção de partes da cultura africana, europeia e indígena. As quadrilhas mantêm viva a memória do folclore e da cultura brasileira, especialmente a nordestina. Temas como a Guerra de Canudos, as vaquejadas e o cangaço são apresentados com muita dança e diversão. Um exemplo dessas festas está em Taguatinga, uma das cidades do Distrito Federal, formada por nordestinos, onde se realiza o circuito de quadrilhas juninas da capital federal. Neste ano, 27 grupos participam dessas competições. Em muitos casos, são jovens de periferia que encontram nesse tipo de arte uma forma de mudar a realidade. Se eu fosse a quadrilha junina, eu estaria não aqui agora te dando essa entrevista, ou até mesmo fazendo uso de drogas, ou esse tipo de coisa. As festas juninas também movimentam a economia das comunidades. Os principais produtos consumidos nos eventos são derivados do milho, como pipoca, canjica, pamonha, bolo de milho e cural. Outros setores também se beneficiam. Eventos como esse, eles fomentam o comércio, fomentam a indústria, fomentam o turismo no ponto de vista da hotelaria. Em algumas cidades nordestinas, as festas de São João chegam a reunir um milhão de pessoas, o que prova o potencial desses eventos para atrair visitantes. E se depender do Ministério do Turismo, a celebração cultural será transformada em um produto turístico de destaque, capaz de atrair visitantes estrangeiros e estimular cada vez mais o turismo doméstico. Nós resolvemos fazer com que o São João fosse tratado não como São João do Nordeste, mas como São João do Brasil. E sendo divulgado em todo o nosso país, em outros países também, através de Embratu. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também se encontra em nossa página na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto